Nóximo assunto, porque enquanto o Lula batalha para aumentar os parlamentares aliados na base de apoio, o Haddad divulga o nome da primeira mulher da equipe econômica, Enelize Almeida. Ela deve assumir o cargo de chefe da Procuradoria-Geral da Fazenda. E já que estamos falando de mulheres no poder, Felipe, a primeira-dama Janja, que era uma amiga entre os ministros, conta essa história pra gente. Pois é, Paulinho, olha só, a verdade é só uma. Eu já comentei aqui outro dia que eu tô achando que a Janja vai se candidatar a alguma coisa e não é à toa. É isso mesmo, Paulinho. Acontece o seguinte. É a Helena Guarese, que é a ex-diretora de Itaipu, ela está sendo apontada para o Ministério da Mulher. Acontece que a partir do momento que Janja faz essa solicitação, ela cria uma saia justérrima. Por quê? Porque colocando, ela tá colocando, na verdade, outros nomes ali da esquerda que acabam ficando desalojados. A ativista e jornalista Aniele Franco, irmã da ex-vereadora assassinada Marielle Franco, era uma das cotadas para a pasta da mulher. Outro nome seria a presidente do PC do B, Lucena Santos, vice-governadora de Pernambuco. E eu já deixo logo uma pergunta também, Paulinha, para o Zé Maria, para a Zoe e para o Conrado. Eu sei que muitas histórias não podem, mas a gente viu um show de histórias que não podiam. E depois tudo começou poder, vamos poder dizer assim, né? Dentro desse poderio absurdo. Eu começo a achar que isso é uma manobra do próprio governo para a Janja, mesmo o Zé Maria tendo dito outro dia que a Janja, ela é inelegível. Mas eu tenho a certeza, ou eu tenho essa intuição, que ela virá como candidata a presidente da República. Será? Vamos começar pelo Zé Maria, depois a gente roda. Você acha que tem planos disso, Zé? Não, zero chance. Ela é inelegível. É que existe uma questão técnica, sabe, Felipe? Mas Zé, a gente viu tanta coisa, Zé Maria, a gente viu tanta coisa acontecer, que você falar assim, ela é inelegível. Fernando quer falar, o Fernando Conrado está querendo falar aqui alguma coisa. Eles mudam as leis durante todo o tempo. Eles mudam tudo durante todo o tempo. Deixa eu te falar aqui, eu vou complementar essa informação. A Janja é inelegível, como os filhos do presidente Jair Bolsonaro e a primeira-dama Michele também estavam inelegíveis. Então, a Janja não pode se candidatar nem para nada na prefeitura daqui a dois anos, nem daqui a quatro anos. Ela é inelegível. Os filhos do presidente ficam inelegíveis e só podem a reeleição. Agora, quem está elegível, popular e aplaudida é Michele Bolsonaro. Claro, ontem, ela foi na diplomação aqui dos deputados e senadores eleitos pelo Distrito Federal. Aliás, a Bia Kis fez um discurso muito bonito. E lá, quando ela foi anunciada, foi um aplauso geral. Ela é muito popular aqui em Brasília e em vários outros lugares. Essa, sim, vai ser candidata. Paulinha, uma informação importante. Nós falamos aqui sobre o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, o Silvio Nevasques. Ele deve ir para a Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina. Me disseram que o Jorginho Mello, que é o governador da lei, está colocando aí o Vasques como futuro secretário de Segurança Pública de Santa Catarina. Olha, eu vi o Conrado querendo comentar aí a respeito dessa janja, que hoje não pode. Você estava falando, né, Conrado? Termina aí a sua linha de raciocínio. Ah, é exatamente isso. Hoje ela não pode. A legislação diz exatamente o que o Zé Maria diz, né? Nenhum dos próximos ao presidente pode tentar concorrer a um cargo, senão a reeleição. É por isso que a gente tem o Eduardo Bolsonaro concorrendo, o Flávio Bolsonaro concorrendo, são os mesmos cargos. Eles não podem subir, o Eduardo Bolsonaro não poderia ter concorrido a senador, por exemplo. Mas isso é hoje. Da mesma forma como até domingo de noite, o STF não poderia botar a mão no orçamento. Ah, maravilhoso. Domingo de noite. Então tudo pode mudar. E a janja aqui, a gente está vendo aí, uma mulher metendo a mão no governo, né, e sendo ouvida aí por todas as formas. Até dessas três pessoas que estão elencando aí, eu não sei se a amiga da janja não é a menos pior, hein? Porque é só treta, vai querer botar a irmã da Marielle Franco, olha que paraquedismo. Qual é o teu cargo? Qual é o teu currículo? Ah, eu sou a irmã da Marielle Franco. Esse é um presente que a gente ganhou. Não, e a janja, se você perceber, Conrado, não sei se você tem essa mesma percepção, ela já está começando com o discurso de chefe de Estado. É muito engraçado isso. A forma como eu vejo ela se apresentando, a forma como... Nada contra a janja, pessoal, absolutamente nada, nem a conhecia, conheço agora como primeira-dama, mas eu acho que ela já chegar no perfil tão alto como ela está navegando, por exemplo, eu acho isso um tanto quanto perigoso. Ela poderia chegar um pouco mais, perfil mais baixo, vindo, permeando, devagarzinho, tentando entender o que está acontecendo e não com sede ao pote da forma como ela está chegando. Filipão, deslumbre, Filipão, deslumbre. O poder tem essas coisas, né? O poder... Minha mãe dizia, quer conhecer o homem? Dê poder a ele. A pessoa com poder, ela só mostra aquilo que ela realmente é. A gente vê tantas pessoas deslumbradas, né? Na vida comum, ganha um dinheirinho a mais, já quer fazer coisas extrapolantes. Imagina chegar a primeira-dama, está agora no Palácio da Alvorada, né? O Lula, da última vez que ele foi presidente lá, saiu com containers e mais containers de presente. Imagina o que a janja já deve estar pensando, ok, os containers eu já tenho. O que eu posso ter a mais? Porque é sempre o andar de cima, né? Mulher, principalmente, está sempre olhando para o andar de cima ali, já almejando o que pode alcançar. Eu não duvido que depois desses quatro anos que a gente tem aqui no Brasil, nós não podemos ter aí uma janja peron, né? Uma nova gengita, né? Já pensou uma gengita no poder aqui? Nada é impossível, meus amigos. No Brasil, onde todo dia alguém rasga um pedacinho da nossa Constituição, nada é impossível. O que me chama a atenção aqui é o nosso silêncio, né? Do nosso Congresso Nacional, tanto do Senado, quanto da nossa Câmara. Constituição rasgada todo dia e eles pouco fazem, Filipão. Agora, peraí, 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 que temos Oi Martínez, que eu sei que ontem estava presente na diplomação. Aqui o Zé Maria falou do discurso da Bia Kicis, e também dessa questão da Michele Bolsonaro, como foi bem recebida, e como o Zé enxerga que talvez ela, sim, tenha aí uma possibilidade de galgar alguma coisa dentro da política, pelo menos foi isso que eu senti do Zé. O que é que você acha, Zoe? Olinha, eu acho que ela está empolgada, ela se empolgou porque ela viu o protagonismo que a Michele Bolsonaro teve no governo, agora do Jair Bolsonaro, e tem sempre aquela rivalidade feminina, sabe? Tem muita mulher que tem esse negócio aí de competição e tal. E eu acho que ela está com essa ideia, ela está querendo o protagonismo, assim como a Michele teve, ela está querendo ser a Janja, se mostrar a mulher poderosa, como a Michele se mostrou, só que, diferente da Janja, a Michele, ela ocupou o seu espaço, ela ganhou o seu espaço, ela ganhou o respeito e a admiração das pessoas por ser uma pessoa humilde, por fazer de coração as coisas. A Michele nunca quis se destacar. Tudo o que ela fez durante o governo, ela já fazia antes do Bolsonaro pensar em ser presidente, a história dela fala por ela. Então, entre mais, a gente vê isso no nosso dia a dia, na convivência, entre mais a pessoa faz as coisas de coração, na humildade, sem querer aparecer, mais ela ganha o reconhecimento das pessoas. Então, a Janja precisa desse pouquinho de humildade que sobra na Michele, está faltando na Janja. Aí, coitada, coitada. Agora, o Lula, ele vai querer dar protagonismo para ela, porque ele se elegeu, e as pautas dele é disso, de inclusão, de que a mulher tem que estar em cargo de liderança, de negros, gays, LGBTs. Então, ele tem que dar esse protagonismo para ela, mesmo não querendo, mesmo não querendo. Por quê? Porque se ele não der esse protagonismo, aí vão falar, olha só, o Bolsonaro, o machistão, deu protagonismo para a mulher dele, deu espaço aí no seu governo, e o Lula, que fala sempre das minorias, e da inclusão da mulher aí, na sociedade e tudo mais, não dá espaço para a mulher. Então, por mais besteira que ela fala, e ela fala muita besteira, ela é uma pessoa bem radical de esquerda, que não é bom para o perfil aí, para o PT na campanha, a gente viu isso, tentaram deixar ela descanteio, porque não é bom aí, ela é bem radical, bem progressista, eles vão ter que ceder aí, dar esse espaço. E sobre a diplomação, ontem teve vaia, tiveram aí uns esquerdistas ali, isso eu gritei bastante ontem, porque a falta de respeito desse povo, eles não respeitam nada. Aí quando a Michelle chegou, tiveram alguns aí que gritaram, o Bolsonaro genocida, fascista, uma coisa horrorosa, mas em compensação, ela teve muitos e muitos aplausos. A Michelle foi uma sensação ontem. E recomendo ao Conrado, que fala tanto que o Congresso Nacional está com medo de que os parlamentares não se pronunciam, nada fazem, eu recomendo, vou até mandar o link para você, Conrado, do Instagram da deputada Bia Kis, para você assistir, eu vi, eu vi, eu vi, xingou muito, xingou muito ontem, Mas palavras não machucam, Zoi. Palavras é tudo aqui. Não, mas ela teve mais pulhão, vamos falar o português, ela teve mais pulhão, que é muito deputado homem. Mas eu concordo, mas eu concordo com isso. Falou a verdade, na cara do judiciário e da OAB. Eu concordo, concordo 100%. concordo e bato palma para a Bia Kis, só que o mundo é o mundo do silêncio, o mundo das palavras e o mundo real, né? Esse mundo real, nada está acontecendo. Das palavras, que bom que temos a Bia Kis, agora o resto está dormindo, soneca, todo mundo feliz, botando o diplomazinho ontem ali, e nada de se colocar. Eu quero saber onde é que estão os grupos dos bolsonaristas, para se algemar na frente do STF. Cara, se eu fosse deputado, porque a Bia Kis já se algemou, né? Já, já. Ficou mais de um mês acampada na época do impeachment da Dilma e tudo. Eu sei, eu sei, eu sei. Estou falando. Ela acampou, ela acampou e tudo. Agora, eu fico indignada, porque tem vários comentaristas, ontem teve uma comentarista aí, de direita, né? Que tentou cutucar a Bia aí. Eu queria saber o que esses comentaristas estão fazendo. Que façam alguma coisa, porque é muito fácil falar. Vocês não estão fazendo nada. Vamos fazer alguma coisa. Dêem ideias. Façam vocês alguma coisa. Vocês todo mundo. Eu estou dando tudo aqui. Fazer alguma coisa, entende? Então, não. Não fazem. Estou amando vocês hoje. O que vocês querem? O que vocês querem? Quem pegam uma arma e comecem a metralhar? Não sei. Não, pelo amor de Deus. Ninguém vai metralhar ninguém. A gente vai manter a santa paz aqui nesse programa. Paulinha, Paulinha, é muito fácil você chegar e falar vocês nada estão fazendo. Mas não depende só de um, infelizmente, se dependesse da Bia, a mudança já está conhecida há muito tempo. Só que a gente respeita a democracia, o processo institucional, a gente respeita, diferente da esquerda, as instituições. Entende? Então, a gente abre sobre a lei, com a lei, a gente se baseia na lei. Bom, a gente não, né? Os deputados saem da base do governo. Então, depende do Arthur Lira, depende do Pacheco, não só apenas da Bia Quinces, do Van Raten. Agora, a gente tem que bater palma e dar parabéns para esses que têm a coragem de colocar a boca no trombone. Não são todos que têm a coragem da Bia, de ontem mandar na lata na frente do judiciário todas as verdades. Não é todo mundo que tem a coragem do Gustavo Gayer que mandou a real na diplomação dele lá em Goiânia. Então, para esses, a gente tem que bater palma. O problema da direita é que sai metralhando e xingando todo mundo e falando que nenhum parlamentar faz nada. Não, não podemos fazer isso. Temos que incentivar. Calma. E não tendo coragem. Conrado quer falar alguma outra coisinha para a gente encerrar que ainda tem uma pergunta para o Zé aqui. Vai, Conrado. Mas o ponto aqui, geral, é que, no mundo real, eu aqui não posso fazer nada como deputado. Eu não posso me manifestar. Eu não posso defender o 49.1. Eu não posso defender o 103. Parágrafo segundo. Eu não posso, enquanto cidadão. Os deputados podem. Eu bato palma para a Bia, para o menos, estar falando isso na cara. Agora, o que eu acho ruim é de 513. Tem uma fazendo isso, dois fazendo isso, três fazendo isso, quatro. Agora, por que não tem quatro juntos na tribuna? Para mim, seria mais forte. É isso que tem que fazer. A gente tem que pensar o que pode ser feito. mas a gente também não pode. Calma, 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 pessoal. Então, tá bom. Já sabemos aqui. Eu quero fechar com o Zé Maria. Só para fechar essa história da Janja, o Felipe trouxe essa posição que ele acha que ela já vem, positiva, querendo despachar para cá, despachar para lá. Quero saber, Zé, se isso é realmente bem visto. Porque eu li muita coisa também no sentido de que, às vezes, esse lugar dela, de se colocar a mais, incomoda até a base do PT. Isso é verdade? Sim, tem cotoveladas. Onde há poder, Paulinha, há disputa, né? Essa história da primeira dama, eu queria primeiro falar do poder, que eu comecei a falar, não concluiu. Eu sou um avaliador aqui de poder de uma forma muito intensa. Leio muito, inclusive, gosto demais do Gabriel Garcia Marques quando ele fala da solidão do poder, que é uma situação que acompanha mesmo todos os presidentes poderosos. Amigos meus que a gente conversa no dia a dia quando se empoderam, eles ficam diferentes. É outro jeito. E eu li, inclusive, sobre primatas, que eu acompanho muito essa relação da política dos primatas e a política dos sábios, né? É muito parecido. Paulinha, muda o corte de cabelo, a textura do cabelo, fica o cabelo mais vistoso, o porte fica mais ereto. É impressionante. Você conhece uma pessoa hoje, amanhã, ele é nomeado aí a um ministro poderoso, ele muda até o jeito de andar. Eu tomei um café com o ex-ministro me dizendo que desaprendeu a dirigir, não sabe se orientar mais e ir nos lugares, não sabe a senha dele e não tem nada. E há uma síndrome muito poderosa por aqui que é a síndrome da maçaneta. Depois que o poderoso sai do poder, ele fica com terror de maçaneta, porque esta é uma característica de poder. Quando ele chega no carro, alguém abre a porta, no gabinete dele, alguém abre a porta para ele entrar. Então, essa síndrome da maçaneta é terrível. Esta é a relação do poder. Eu digo sempre que é a situação da Janja agora, o poder é perigoso, é como o sol. Se você se aproxima muito, se queima, se você fica muito longe, morre de frio, congelado. Então, é preciso saber onde está esse equilíbrio. A história das primeiras damas, desde lá da ditadura militar, onde a primeira dama era figura folclórica, aí chega a mulher do Fernando Henrique, uma socióloga e tal, dona Ruth, que na primeira relação com a imprensa disse, pelo amor de Deus, não me chame de dona Ruth. Para ter uma ideia, todo mundo chamava a primeira dama de dona fulano de tal. E ela teve um protagonismo muito grande no Comunidade Solidária, e tomou conta. Em vários estados, a primeira dama tem um órgão para chamar de seu na assistência social e assim por diante. Então, esta é a história das primeiras damas aqui no Brasil. E a Janja está abrindo, começando o seu caminho. Ela não é qualquer um, ela tem um trabalho, mas é como disse a Zoe, na área social, e aí que choca com os políticos do PT. Sabe por quê? É lá que se ganha dinheiro e ganha voto. E o Congresso é dividido entre os que querem voto e os que querem dinheiro. E há de quem der a coisa errada para o parlamentar errado.